Galera, olha só isso aqui, sala, sala de jantar, cozinha, serviço, ali tem uma varanda, vou mostrar aqui embaixo, varanda, quarto, banheiro, quarto, aqui tem outro banheiro, e aqui, aqui vai ser a sala de live, sim, sim, essa é a nossa nova casa, cara, 2023 promete, aqui vai ser a sala de live e também o quarto do Google, a gente vai dar um jeito aqui, colocar os PCs aqui, e nosso pano de fundo aqui, show de bola galera, enfim, realizamos aqui nosso sonho, que eu sempre comentei com vocês na live.